Bom dia, eu falo aqui do Caio 1095 da BR-352, onde por volta de 8h20 da manhã desta quinta-feira ocorreu um tombamento daquele caminhão que vinha de Belo Horizonte para Pato de Minas e infelizmente o condutor veio a óbito, ficou preso às ferragens. Neste momento estão sendo realizados os trabalhos periciais e o trabalho do corpo de bombeiro. A pista indo-fluxo está normal, parcialmente interditado, infelizmente mais uma vítima de sinistro de trânsito. As causas desse acidente serão apuradas posteriormente, obviamente, a gente não sabe precisar com as informações que por hora nós temos. No entanto, a gente reitera que a maioria dos sinistros ocorrem devido a situações relacionadas ao condutor, embriaguez, cansaço, distração, sobretudo com o celular, mas não somente. Então a gente reitera neste mês de maio a importância das boas condições do motorista atento para que se evite cenas como essa.